Oi, eu sou o Bruce. E aí pessoal, beleza? Vou deixar pra vocês aqui o unboxing da versão standard do FIFA 20, beleza? Acabei de pegar, brevemente vai ter vídeos aí no canal também. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Então curta o vídeo aí, valeu! E aí E aí